Fala, gurizada! Beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de Física do YouTube, e venho aqui hoje falar com você um pouquinho sobre o SISU. Antes disso, peço para que você aí se inscreva em nosso canal, ative sinos de notificação, se inscreva também lá nas nossas redes sociais, siga o nosso trabalho, que eu sei que em Física nós podemos te ajudar. Mas hoje o nosso assunto é outro. Hoje eu venho falar com vocês sobre o SISU, que é o nosso sistema de seleção unificada, aquele ao qual você vai registrar sua nota de Enem e ter a opção de escolher a universidade pública em nosso país. Bem, se você ainda não sabe como funciona, eu venho trazer aqui para vocês uma página da internet que é do governo. Está aqui, ó, sisu.mec.gov.br. E aqui você tem todas as informações necessárias para fazer a sua inscrição. Então, grava bem aí, ó, sisu.mec.gov.br. Bem, aqui ele explica o que é, né, o nosso SISU, que eu acabei de falar para vocês, vagas para todas as universidades públicas do nosso país, ao qual você coloca a sua nota do Enem. Bem, o mais importante que nós temos aqui é que você fique atento com as datas. Fique muito atento com as datas. O período de inscrição aqui é de 6 de abril a 9 de abril. Bem, para isso é necessário que a nota do Enem saia primeiro. Ela está prevista para sair no dia 29 de março. Hoje é dia 7 de março que eu estou gravando esse vídeo para vocês. São 5 horas da tarde. Bem, então, no dia 29 sairá seu resultado. Você terá sua nota também acessada, né, pelo portal do MEC, ao qual vocês já sabem aí, tá, no caderno. Você vai entrar com CPF, número de inscrições, senha que você cadastrou quando você, né, pela primeira vez acessou. Tem o seu resultado. Aí, do dia 6 ao dia 9, você vai vir aqui para realizar o período de inscrição na sua universidade. Bem, você tem o resultado da sua chamada regular, ou seja, o que a gente chama de primeira chamada do vestibular. Ela vai acontecer no dia 13 de abril e vai até o dia 19, o prazo para participar de listas de espera. Então, você cadastra e você tem esse período ao qual até você pode, olhando as notas de corte, se eu não me engano, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, ou são quatro ao longo do dia, mais ou menos, que eles fazem a atualização, tá. Se a gente dá uma procurada na internet, você encontra certinhos horários. Se eu não me engano, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, 10 da noite, algo nesse sentido. Ele sempre vai estar atualizando para você as notas. A nota de corte que ele se refere é sempre a menor nota para que você possa entrar naquele curso. Às vezes você se cadastrou num determinado curso e a nota de corte acabou ficando maior que a sua, você ainda, nesse período, tem tempo de trocar de universidade. Esse é o legal desse sistema do SISU. Bem, depois disso, de 15 de abril a 19 de abril, você tem a matrícula que você pode estar fazendo na universidade a qual você foi escolhido. Fique atento, aí cabe você entrar no site da sua universidade para ver os materiais que são exigidos para a matrícula. Mas o que eu peço? Já deixe sempre em mão aí um RG, CPF, comprovante de residência, tudo já escaneado. Que assim que sair, você já tem esse material, dependendo da universidade, você pode até enviar diretamente a eles. Bem, e aí no dia 23 de abril, vocês passam até, então, uma segunda convocação, né? Aqueles que estarão nas listas de espera ali do próprio programa. Bem, como participar, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui vocês podem entrar em quem pode participar, que são todos os alunos que fizeram o Enem. Como o sistema funciona, eu vou abrir para você, ó. Aí, ó, eu não tenho inscrição, eu não paguei, tá? Eu não fiz o vestibular, mas aí vai ter opção para você que fez se matricular e olhar. Ó, você tem até duas opções de curso. Você vai escolher a sua primeira opção fundamental, ali aquela que você efetivamente quer. Mas, caso você não consiga, coloque uma segunda opção. Você fala, não, professor, eu quero só estudar física. Então, eu quero ou eu aqui na UFMS ou, sei lá, na UNESP de São Carlos. Então, você coloca o UFMS primeira opção, o UNESP segunda. Se já sair da nota de corte, você até pode fazer a troca e jogar uma outra segunda opção. Se você ficar ali naquele suspense e vai, não vai, sua nota ainda está de boa. E no último dia, aqui, você já não pode mais trocar entre a primeira e segunda opção. Você realmente não consegue entrar. Tem a segunda opção que você pode estar concorrendo, tá? Bem, sem contar que quando você fizer, você tem que olhar na sua universidade os pesos que vocês vão ter. Olha só o exemplo do MEC. Um curso de física pode dar mais peso à nota das ciências da natureza. Um curso de direito, uma nota maior para a parte de humanas ou linguagens, né? Bem, aqui ele fala o que é a nota mínima e a nota máxima que você tem ali no curso. Uma nota mínima, maior que 160 pontos em ciências da natureza ou maior ou igual a 400. Está mais para cá. Bem, aí tem a nota de corte que eu já expliquei. Então, aqui é bem informativo. Você entrou no site, você consegue, lendo, tirar todas as suas dúvidas. Mas, caso você tenha dúvida, entre em contato comigo que eu vou te ajudar. Bem, as vagas. Aqui a gente já está com dados preliminares. Você já pode ver, né, nesse momento, quantas vagas tem. Vamos supor, então, que você quer um curso de medicina. Digitei medicina, aparece aqui para você. E você tem lá no A, quantidades de vaga. Em Alagoas, você tem três opções, cada uma com suas quantidades de vagas. No Amazonas, na Bahia. Então, você tem em todo o país o curso que você quer. Você pode escolher a universidade. Aqui, a partir deste momento, você já pode estar entrando e digitando o seu curso. Vamos aqui, para você ver que legal. Vamos digitar o melhor curso que existe. Eu quero fazer física, professor. Vamos ali e colocar física. Vamos ver se ele vai achar. Ó, educação física, física. Olha que coisa linda. Alagoas, quatro faculdades, cinco. Olha como todo mundo quer fazer física. Quantas universidades no país. Estão vendo só, galera? Então, ó, você escolhe, você olha. Você pode ver, ó. Aqui, na Federal de Goiás, são só 25 vagas. Já no Instituto, 20. Então, você vai vendo até onde pode ter mais vagas. Mas aí, eu peço. Você escolheu a universidade? Vai direto no site dela. Aqui, quando você entrar, muito provavelmente, ó. Vamos entrar aqui, já está aí. Ele vai dizer, ó. Quantas vagas estão associadas, ó. A renda familiar bruta, per capita, igual, inferior a um salário mínimo e meio. Aí, ele mostra quantas vagas está ofertando. Ó, as demais vagas. Mas há para quem independe de renda. Vagas de ampla concorrência. Então, aqui, todo mundo que tem uma relação de cotista pode estar vendo. Tá? Então, ele oferece pretos, pais dos indígenas. Cinco vagas. Preto, pais dos indígenas. Uma vaga. Agora, qual é a condição? A questão do dinheiro, né? Se você tem um salário meio a menos. Ou se sua renda aí você não quer depender dela, muda a quantidade de vagas. Não, quero disputar em ampla concorrência. Enfim, da maneira a qual você se inscreveu no Enem, você vem aqui e se cadastra no que você quer. Bem, está aí mais ou menos como funciona a questão de vagas. Você tem aqui também, ó, o link de dúvidas. Tudo certinho, ó, para que você possa ver até o ProUni, ele mostra aqui para você. Se você está em lista de espera, quais são as vagas ofertadas na sua universidade. Aí, ele vai trazer também os relatórios das vagas que tem nas universidades. Das inscrições e notas de corte. Todas as vagas ofertadas no segundo semestre. Não, tipo, o corte da segunda opção, né? O segundo processo seletivo, né? Na verdade, porque a gente tem dois processos seletivos. Um sempre no começo do ano e o outro no meio do ano, tá? Então, fiquem atentos aqui certinho com as datas, mas o site mostra certinho para vocês. E aí, entram, né, a questão de editais, portarias e tudo mais. Bem, isso aqui é um pouco do Sisu que eu posso estar mostrando para vocês direto do site. Tem muitos professores, muitos alunos também no YouTube explicando como você coloca a sua nota. Eu, aqui nesse momento, não posso te ajudar porque eu não tenho número de inscrições. Não fiz, né? O último Enem que eu fiz, já tem um bom tempinho. Mas é bem simples. Procurem lá. Tem bastante pessoas legais que podem estar te auxiliando depois que você fez o login, entrou no sistema, como proceder. De maneira geral, é essa a ideia. Eu espero que tenha tirado a sua dúvida. Qualquer coisa, deixe um comentário aí abaixo. Mande uma mensagem para mim, se você tem meu contato direto, que a gente vai conversando. Eu estou aqui para te auxiliar. Bem, se você gostou aí, né, deixe o seu like. De toda forma, se inscreva no nosso canal. E, tendo dúvida, a gente está aqui à disposição para te ajudar a conquistar a sua vaga. Bem, te vejo pelos corredores de uma universidade. Um forte abraço. E, tendo dúvida, a gente vai te ajudar a conquistar a sua vaga.